Eu hoje vou falar de uma coisa que nos atinge a todos. Eu hoje vou falar sobre, às vezes, nós nos aplicarmos muito a fazer alguma coisa em que nós temos uma tarefa para fazer, temos um propósito, andamos a correr, a correr, a correr, porque queremos acabar aquilo, mas são coisas, às vezes, que nos desgastam, nos cansam, nos deixam, às vezes, desanimados e desmotivados, porque não andaram assim tão rápido como a gente estava à espera que as coisas desenvolvessem, não é? Nós, às vezes, passamos todos por situações essas na vida. Nós empenhamos-nos a fazer uma coisa e agora é que é, agora a gente vai dar tudo por tudo, agora é que estamos para a frente com isto. E parece que ele mora a avançar e a concluir e o que é que acontece quando as coisas assim acontecem? Ficamos animados, cansados, parece que as coisas depois não saem no mesmo ramo-ramo, andamos ali... Agradece, ficamos cansados. E se alguém tiver dúvidas de como é que isto nos afeta, basta fazermos uma corrida. Aliás, nós podemos até ver como é que faz um atleta. O atleta pode ser profissional ou não profissional. Pode correr uma corrida dos 100 metros ou pode até fazer uma maratona. Vejam no final da corrida, depois de ele se esforçar para ganhar a corrida ou para ficar bem classificado, como é que ele está quando cruza a meta. Mesmo na dos 100 metros. Água, ar. Está estourado. Assim parecemos nós às vezes na vida. Temos um objetivo, há alguma coisa. Queremos fazer isto, queremos fazer aquilo. Arregaçamos as mangas, mãos à obra, lá vamos nós. E às vezes as coisas moram um bocadinho mais e parece que estamos a fazer... Parece um esforço. Parece que as coisas não correm como a gente gostava. E chegamos a meio, ou perto do fim. E estamos... Parece que até temos... Cansados. Nós passamos por isto. Isto não se aplica só a quem corre, isto aplica-se às coisas da nossa vida do dia-a-dia. Ainda me lembro, isto é um exemplo pessoal, foi no verão de 2015. Um daqueles verões quentes cá do Luxemburgo. É verdade, este tempo também foi bastante quente. Mas foi mais um daqueles verões que naquela altura, naquele mês precisamente, estava muito calor. E eu digo isto porque se alguém tiver a ouvir as filmagens, aqui no Luxemburgo nem sempre está muito calor no verão. Há meses até em que o mês de Agosto é o mesmo dos mais chuvosos. Mas pronto. O Luxemburgo é assim, um bocadinho assim, assim. Mas este verão, no ano de 2015, foi um verão bastante quente. Sobretudo naquele período. Qual período? O período em que nós estávamos quase para mudar de casa. O irmão Tosele lembra-se bem deste tempo. Ele teve-nos a ajudar lá em casa. Naquela altura, faltava menos de um mês para a gente ter que se mudar de casa. Nesse espaço de menos de um mês, ainda faltava fazer tudo o que era acabamento da casa. O bruto estava feito. As empresas atrasaram-se a fazer a parte do bruto. Entretanto, estava quase, quase, quase coordenado com o tempo das empresas virem fazer as outras empresas. A parte dos acabamentos aqui e ali, entre eles portas e instalar as louças de cozinha, de casa de banho, etc. Resumindo e concluindo, ficámos com, seficialmente, três semanas, duas semanas para fazer a nossa parte. Vocês diziam, ah, mas a vossa parte, então era pouca coisa. Era. Era só lixar a casa toda. Primeiro tínhamos que pôr gesso, depois tínhamos que lixar e pintar. Portanto, pouca coisa. E queríamos fazer isto antes de eles virem por as portas, não é? Porque por as portas feitas e postas no sítio davam muito mais trabalho. E a verdade é que foi um mês super intenso. Imaginem isto, com a correria de ter um bocarruxo em casa. Obviamente eu não tirei um mês de férias, porque não tenho direito a um mês de férias. Mas era no final do dia de trabalho, ir a correr para a casa para vestir outro tipo de farda e tumba, 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 sempre a trabalhar até às tantas. Mas, ao final do mês, posso dizer que eu estava cansado. Estava mais cansado do que feliz na altura. Estava muito, muito cansado. Estávamos muito cansados. A verdade é que aquele sprint final deu conta de nós. Peço desculpa. Aliás, esqueci-me de água aí atrás. Podes-me trazer água, meu senhor, por favor? Sabem, eu sou o meu posto do Carlos. Se nos falta aqui uma coisa na mão, ou temos que arranjar aqui um micro, ou temos que arranjar uma garrafa de água. Obrigado, amor. Aplausos para a minha esposa. Já agora, quem não sabe, ela está grávida. Ainda continuam sem ouvir aplausos? À próxima não dizemos nada. Como eu estava a dizer, nós estávamos cansados. Está sim, senhora. Está confirmado. Muito obrigado. No outro dia, estávamos finalmente com coragem lá em casa para acabar algumas coisas. Porque toda a gente sabe, quando as coisas são feitas à pressa e com pressão, não ficam sempre a 100%, não é? Então estávamos a começar a ganhar coragem e foi daí que veste a mensagem de hoje. Às vezes, para voltarmos a pegar no ponto onde deixámos, precisamos voltar a ganhar coragem, para dar continuidade e concluir aquilo que nos comprometemos fazer. E isso não é fácil. Sobretudo, depois passamos por um longo período de cansaço, de desgaste. Às vezes, passamos por um período de desânimo. Não é fácil voltar a pegar no onde deixámos há uns anos atrás e voltar a dar continuidade a isso. Então eu estava precisamente a voltar a pegar, um dos problemas que faltavam a fazer lá em casa. Um bocadinho de gesso aqui, voltar a arrematar ali, voltar a lixar, voltar a pintar. Sabe uma coisa? Que a casa montada dá ainda mais trabalho. Porque o gesso. Pôr não é muito complicado. Mesmo que cai um bocadinho para o chão, limpa-se facilmente. Mas lixar o gesso. Vocês imaginam a poeira minúscula que aquilo faz. E depois, suponho, a gente lixa um bocadinho e cai-se naquele sítio. Mas não, aquilo parece que... A gente não pode respirar porque aquilo vai para todo lado. É uma confusão. Então, uma pessoa até... Só pensar nisso até perde a vontade. Mas sabe uma coisa? Às vezes, nas coisas mais banais da vida, nós encontramos as verdades espirituais. E há momentos na nossa vida em que nos cansamos, nos esgotamos. Nos é difícil voltar àquele ponto que deixámos mais atrás. Para conseguirmos dar continuidade. Mas nós sabemos também que quando o cansaço entra, a fé sai. Mas também quando nós dizemos isso, quando o cansaço entra, a fé sai, nós ao dizemos isto, não estamos só a constatar a realidade. Nós estamos também já a dizer a solução. Então, se estamos cansados, esgotados, sem força para continuar, ficamos sem fé. Então, se quando o cansaço entra, se instala e a fé sai, como é que nós fazemos para mandar o cansaço embora? Ora, se quando o cansaço entra, a fé sai, como é que nós revertemos o processo? E vou-vos contar um segredo também. Quando a fé entra, o cansaço sai. Então, vamos só ver aqui em Romanos 10, 17. E acreditem em mim, escutem só. Diz assim. E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E o versículo depois continua. E aqui está dissimulada uma chave importantíssima. Está dissimulada uma chave. Nós não gostamos de dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir e à medida que vamos ouvindo, vamos ficando cada vez com mais fé. Certo. Mas, numa outra versão, até diz assim. Portanto, a fé vem pelo ouvir, a mensagem, e a mensagem que ouvimos, vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E quando está aqui a falar de Cristo, não está a falar só de Jesus Cristo há dois mil anos atrás. Nós já não conseguimos ouvir o Jesus Cristo há dois mil anos atrás. Esse Jesus Cristo esteve cá. Hoje deixou-nos o Senhor Espírito Santo. Ele deixou-nos a nossa Bíblia. Ele deixou-nos o Consolador, que é o Espírito Santo. E deixou-nos pessoas que são cheias do Espírito Santo, que também poderão trazer direção. E conseguimos continuar, ao dia de hoje, ainda a ouvir a voz da instrução de Deus, para cada situação da nossa vida, a ouvir esta mensagem de Cristo. Então diz aqui que a fé vem pelo ouvir, e a ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir pela palavra de Cristo. Então, para que o cansaço saia, para que o desânimo saia, para que o esgotamento saia, para aquela vontade de desmotivação de Deus, eu não quero mais pensar nem pegar naquele assunto, que ele está muito bem ontar, acho que é a cidinha lá no cantinho, que eu nem sequer quero pensar nisso. Para que isso saia, necessitamos trazer a palavra de Cristo para a situação. Porque essa palavra é que vai gerar a fé. Essa palavra é que vai gerar a mudança. Então, se a fé vem pelo ouvir, e nós andamos a ouvir os rumores, o telejornal, o que o outro diz, o que a vizinha do segundo esquerdo diz é que é importante para nós. Se nós andamos a ouvir isso, é dessas coisas que nós andamos a ouvir, nós ficamos cheios. Que fé é que isso traz? Mas quando ouvimos um versículo que fala de fé, e que ele diz que a fé vem pelo ouvir e a ouvir pela palavra de Deus, pela mensagem de Cristo, isto fala-nos da revelação de Deus. A revelação de Deus como assim? A revelação de Deus que traz solução para aquele momento. Solução para aquela situação. Que volta a gerar fé em nós, para nós enfrentarmos, para nós lidarmos com a situação, para nós resolvermos o problema, para nós às vezes tratarmos assuntos que são desconfortáveis. que por serem desconfortáveis ficavam tanto tempo na prateleira. Nós podemos ouvir muita coisa. Mas as coisas que ouvimos dizem-nos claramente onde é que está a nossa fé. Perguntei nesta manhã, meu irmão, minha irmã, o que é que anda a ouvir? Comece a observar aquilo que houve. Irá a começar a observar onde é que está a sua fé. Em que é que o irmão anda a colocar a sua fé. Mas diz-nos também que ao ouvir pela palavra de Deus, fala-nos daquilo que é revelado pela sua palavra, pela sua pessoa, pela pessoa de Jesus, pelo Senhor Espírito Santo. Diz assim em Mateus 6, 21, se tomem só notas. Porque quando estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E nós ouvimos tantas vezes, ah, isto é um versículo de ofertas. Sim, tesouro, coração, falamos de riqueza. Certo, consigo perceber isso. E está correto. Mas reparem só, já alguém ouviu falar da expressão que o tempo é dinheiro? Ok. Isto quer-nos dizer que o nosso tempo é precioso. Que tem valor. Porque aquele minuto que passou há bocadinho, eu já nunca mais vou voltar a recuperá-lo. Por isso é que se diz que o tempo é dinheiro. Onde é que nós andamos a investir o nosso tempo? Então vamos agora, nesta perspectiva, voltar a pensar no versículo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O que acontece é que quando estamos cansados, desmotivados, esgotados, as coisas, o tempo passa, nada se faz, por causa desta situação que nós estamos ali a mastigar, a remoer, a deixar estar, escondido na prateleira, esquecido. O tempo passa. E nós já vimos como o tempo é valioso. Então, nesta perspectiva, quando nós lemos outra vez Mateus 6,21, e lemos que este versículo diz que onde estiver o teu tesouro está aí o teu coração, isto dá-nos esta nova perspectiva para a palavra tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Andamos nós a ouvir coisas que nos encorajam? Que nos motivam? Andamos nós rodeados com pessoas ao nosso lado que nos impulsionam para a frente? Andamos nós a ouvir o telejornal e a vizinha do segundo esquerdo ou os boatos disto daquilo. Onde é que está o nosso foco? Onde é que está o nosso tempo? São essas as coisas que geram fé em nós? São essas as coisas que nos fazem ser à imagem e à semelhança de Jesus Cristo? Nós damos às vezes ouvidos a coisas que depois admiramos o resultado e dizemos Ah, não admira que eu não tenha voltado a pegar naquilo. Estou pronto para contar com tudo e mais alguma coisa, ouvir tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que me ajudaria a resolver os assuntos. Já vimos que a solução está na mensagem de Cristo ou na Palavra de Deus. Essa sim é a situação para qualquer problema, qualquer dificuldade que nós tenhamos na nossa vida. Mas sabem uma coisa? A fé, a fé que nós estamos aqui a falar, é uma fé que move montanhas. Ah, isso é só um versículo. Escutem só. Mateus 17, 20 Respondeu Jesus Por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda dirão a este monte muda-te daqui para lá e se mudará e nada nos será impossível. Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Compete-nos a nós cultivarmos essa fé. Eu não tenho mais fé que o José, que o Mário, que a Cristina, que a Mónica, que a Diana. Não tenho mais fé que os de vocês. A medida de fé que Deus deu a cada um de nós é uma só. Está na altura de nós a começarmos a pôr em prática. Há coisas que retiram a fé de nós. Há coisas que nos trazem mais fé. É que é que nós andamos a ouvir? Onde é que nós estamos a investir o nosso tesouro, a nossa riqueza, o nosso tempo? Onde é que ele está a ser investido? Ah, mas isto é difícil, isto é complicado, é um assunto complicadíssimo. Isto não há solução para isto. Sabem o que mais? Eu pergunto-vos quem é que venceu o mundo? A solução está em João 5.5. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus venceu o mundo. Todos sabemos isso. Mas diz aqui que é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê? Peraí, mas isso sou eu. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê, aquele que vence o mundo, segundo este versículo, sou eu. Sabem porquê que nós somos chamados a vencer o mundo? Nós somos chamados a ser a imagem e a semelhança de Jesus. Por isso é que ele também diz que nós faremos coisas iguais e maiores a estas que ele fez. Nós ansiamos por esse tempo. Então nós somos chamados a vencer o mundo. Para nós, nada é impossível. Às vezes nós precisamos é se eu tivesse capacidade, se eu tivesse recursos, se eu conseguisse fazer isto ou fazer aquilo. Sabem que mais? João 6, 35. Jesus respondeu Eu sou pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Fome e sede falam-nos de comunhão. O corpo e o sangue. Mas ele diz que eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Suficiência. Jamais temos falta de seja do que for. Quem vem a mim jamais, quem crê em mim jamais terá sede. Plenitude em tudo que Jesus garantiu por nós. só neste versículo nós conseguimos só deste versículo pequenininho aqui fazer uma outra pregação completamente diferente. Sabem o que é que eu estou a tossir? É do pó. Mas é mesmo. Pois desculpa. Porque para recebermos a sua abundância em tudo devemos alimentar-nos e bebermos dele. o que fazer com o nosso tempo? Alimentar-nos e bebermos dele. Colocar o tesouro que é o nosso tempo aquilo que é mais precioso para nós. Colocar isso na mão de Deus. Isto fala-nos de ser como Jesus. Ter fome e sede. E ali está o corpo e o sangue. nesta manhã se precisamos de força eu chamei-lhe uma força suprema. Não é uma força de invencibilidade não, é uma força acima disso. É a força que move montanhas. É a força do impossível. É a força de eu tenho tudo o que eu preciso porque Deus já me capacitou com tudo o que é necessário para eu fazer seja o que for. Então quem vem a Deus pode ser uma situação familiar que esteja a passar. Pode estar com problemas num relacionamento. Ou pode até estar a buscar força diariamente para ir trabalhar. Porque há pessoas que estão com dificuldades no trabalho. Com ambientes com chefes horríveis ou patrões ou péssimos. Às vezes precisamos ter força para ir trabalhar. Porque a vontade é menos 10. Não é zero, é menos 10. Seja qual for a situação que estamos a passar Deus capacitou-nos para nós que já passamos isso. E quando muitas vezes falamos de ouvir a mensagem de Cristo eu vou substituir aqui a palavra mensagem por voz porque Deus ainda hoje fala através da sua palavra fala através de um irmão fala através às vezes de coisas que nem são crentes usa situações na nossa vida pessoas no mundo secular para nos alertar a certas coisas fala através do Espírito Santo que habita em nós certo? Então esta mensagem esta voz é uma voz que gera fé e a fé expulsa todo o cansaço expulsa todo o desânimo expulsa todo aquele momento daquele período de eu nem consigo ganhar a força para voltar a pegar naquele assunto e levar aquele assunto para a frente onde aquilo ficou está bem feito está enterradinho ali nem mexe mais essa fé dá-nos força para voltar e enfrentar a situação vamos para a frente vamos resolver isto e sabem uma coisa como é que nós ficamos depois de resolver um assunto desses depois de levar as coisas para a frente e concluir o seu propósito eu consegui finalmente uma coisa que você desceria para ficar enterrada para o resto da vida finalmente está feito é um alívio é um descanso até parece que eu queria belgrisar e começar a ficar preto outra vez no meu caso belgrisar e pronto mas eu tenho também belgrisar minha esposa mas reparem só é esta fé que expulsa toda a situação porque quando a fé entra o desânimo cansaço sai vamos fazer com que a fé volte a entrar porque esta fé é que nos dá esta força suprema que necessitamos para mover qualquer montanha na nossa vida e vou só ler outra vez João 6.35 Jesus respondeu eu sou o pão da vida pão da vida quem vem a mim jamais terá fome quem crê em mim jamais terá sede pão da vida antiguamente a gente olhava para a Bíblia em Génesis e via que havia árvore da vida mas que o homem o homem Adão e Eva deixaram de ter acesso porque eles pecaram deixaram de poder ir lá à árvore da vida apanhar um fruto e comer deixaram de ter acesso à vida eterna porque era aquela árvore que garantia o sustento dos seus corpos esta coisa da vida eterna que os homens andam já malucos à procura da vida eterna não é de agora Adão teve isso da parte de Deus mas ele pecou foi destituído deixou o jardim do Éden não pôde lá mais voltar mas hoje há um pão da vida nos foi dar por Jesus que garante vida saúde restauração do nosso corpo está aqui quando ele disse este é o meu corpo comei é para a restauração do nosso corpo pessoalmente eu acredito que cada vez que nós tomamos do corpo nosso corpo físico é regenerado ah vamos ser imortais não estou a dizer nada disso até porque isso não é propósito para a nossa vida mas o propósito de Deus para a nossa vida não é que nós sejamos imortais o propósito de Deus para a nossa vida é que nós vivemos uma vida em abundância com dias fartos e plenos de saúde esse sim é o propósito de Deus para a nossa vida ah é normal eu estou a ficar veinho é normal a onda onde é que isso está na bíblia bicos de papagueio oh eu não encontrei ah mas toda a gente sabe que com esta idade tem que se andar com andarilho desculpa ah mas o dão a placa à noite a gente até fica assim quando a gente ir à placa e ficar a falar escrito é então comece a tomar do pão da vida sei que isto é um assunto complicado para as pessoas mas comece a tomar do pão da vida e comece a preparar-se e a querer para que os dentes crescem ah mas eu já não estou com dentes de leite então e a palavra de Deus diz que você tem deus de leite para ser curado ah mas ele caiu mas não tem isto não tem aquilo comece a preocupar-se não é naquilo que não tem e deixe Deus fazer o resto seja obediente à palavra pão da vida está aqui e aqui está o seu sangue eu não vou mexer aqui que é para não entornar isto deve ter aqui muitos copinhos pois não que é para não entornar não fazia genera mas ali está o seu sangue o seu sangue não cobre todo o pecado isso era antigamente na velha na velha aliança que vinha o sacerdote fazia o sacrifício do animal que encobriu o pecado do do pecador da humanidade então Deus não via o pecado da pessoa arranjar aqui um casaco quem é que tem um casaquinho que lhe empreste um casaquinho pode ser o meu não quero arranjar ninguém que tenha assim um penteado assim mais elaborado vais sacrificar está bem então Zé isto era na velha aliança e eu vinha queiram que é tratar desmachar o pecado olha o cabelo da Paula como a Paula está tão bonita a Paula veio do Brasil está a ver opa queria estrutura empenteada assim então a gente fazia a gente tinha um pecado eu sou-se um sacerdote ao fazer o sacrifício do animal para cima da cabeça está coberto Deus já não conseguia ver o pecado no Zé isto na velha aliança com a nova aliança Jesus veio obrigado na nova aliança o que é que acontece com o sacrifício de Jesus não há mais cobertura de pecado o pecado não é mais às vezes somos nós que andamos ai Deus perdoa-me deixei-me cá tomar tomar a ceia em consciência e pedir prezão de todos os pecados ai Deus adeus e perdão é o que eu fiz a ceia neste fim de semana não é preciso nada disso não é preciso nada disso nós quando fazemos uma coisa errada em consciência nós dizemos Deus voltem a fazer outra vez a geneira não interessa ser uma geneira assim destas é daquelas pequenininhas é uma geneira Deus sei que tu desagradaste com o que eu fiz perdoa-me não ora é que é assim não ora naquele momento já era já era como diz o nosso amigo António já fostes pecado já fostes não é e a verdade é esta o sangue de Jesus não cobrou não cobriu ele limpou o nosso pecado quando Deus olha para nós ele vê-nos sem mácula nenhuma santos e sabem uma coisa que estava a pensar nisso há dias quando estava a fazer esta mensagem nós podemos pensar e olhar para a figura de Jesus e tentar enquadrá-lo naquela imagem preso à cruz pelos pés pelas mãos traspassado com uma coroa cheio de sangue imaginar o sofrimento de Jesus naquele momento nós temos de pensar que foram romanos foram os romanos que o fixaram lá que o prenderam lá ou que foi a instrução do pai que o pôs ali e não o deixou sair ou que foram até os pregos cravares na sua mão que Deus não Jesus não conseguiu não foi Deus foi Jesus que não conseguia sair dali sabem mais? o que fixou Jesus naquela cruz não foi nada disso foi o amor foi o amor de Jesus por cada um de nós que aqui está esta manhã ele sofreu o que nenhum de nós seria capaz de sofrer por amor a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã e foi o seu amor que disse não sai daqui daqui não sai daqui ninguém me tira e ponha-me ali dentro e vá à minha procura daqui a três dias vocês vão ver onde é que eu estou porque ele sabia o seu propósito ele sabia porque é que veio e ele por amor a nós ele ficou naquele lugar pagou o preço por cada um de nós para que nós hoje tenhamos livre acesso ao pai e para que nós hoje tenhamos abundância em todas as coisas no nosso corpo físico e nas coisas todas que nos rodeiam por causa do preço que Jesus pagou amém amém